Começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, que é compra do mês e no mercado, lojas de produtos naturais. Bom, eu divido as minhas compras em supermercado, loja de produtos naturais e feira. Eu faço essa divisão assim porque eu consigo ter uma variedade na escolha dos alimentos, eu também economizo, então essa divisão assim é uma estratégia minha de ter uma variedade e de economizar. Supermercado e loja de produtos naturais, eu vou uma vez por mês. Mas aí, feira, onde eu compro legumes, verduras e frutas, eu vou toda semana. Mercado, nós fazemos online. Tudo começou com a pandemia, aquela coisa de não sair de casa, a gente começou a fazer compras assim pela internet e pegamos gosto pela coisa. Acho que foi assim tão prático fazer pela internet, até porque quando você compra sempre no mesmo lugar, meio que já fica ali as coisas que você já comprou, então fica muito prático, só acrescenta itens, tira itens. Compre de mês é aquela coisa, esse mês precisa, o mês seguinte não precisa. Então assim, trouxe muita praticidade na hora de fazer as compras assim. Então, é tudo pela internet mesmo. Bom, então agora eu quero mostrar pra vocês minhas comprinhas do mês do supermercado, bora conferir. Então aqui, gente, tá a nossa comprinha do mês do supermercado, então eu separei em higiene pessoal, produto de limpeza e aqui são as outras partes, iogurte, enlatado, então eu quero mostrar cada coisinha pra vocês. Então aqui pro banheiro, pegamos esse daqui pra colocar no vaso, pegamos duas, pasta de dente, pegamos aqui ó, sabonete, é super legal pegar sabonete assim ó, com um pacote assim, que sai bem mais barato. E aqui, lisoforme, quem tem cachorro, qualquer animalzinho assim em casa, lisoforme é super indicado, sabe, pra quem tem bichinho. Depois que o Benji veio aqui pra casa, eu só uso o lisoforme. Papel higiênico, aqui olha, candida, esse veja que eu amo, vocês usam? Comenta aqui se vocês usam esse veja, ele tem bicarbonato de sódio e eu amo, tem limão e tem de laranja. Limão é o meu preferido, amo mesmo. Downy, tava em promoção o Downy, aí nós pegamos dois, aqui ó, quatro litros. E eu acho super legal aproveitar a promoção de mercado, né gente? Aí ainda mais uma coisa que você sempre compra, tá em promoção, eu gosto muito de aproveitar. Esse sabonete líquido, sabonete em barra, nós usamos pra tomar banho. O líquido a gente deixa assim pra lavar a mão, deixa assim na pia. Aqui, olha, detergente em gel pra lavar a louça. Eu amo usar ele em gel porque prejudica menos a mão. Isso aqui é coisa da minha mãe. Minha mãe que sempre falou pra mim, uso em gel, que não estraga as mãos, tals. E aí, agora eu só uso em gel. E aí, quando eu quero fazer alguma coisa de limpeza, assim, alguma coisa pra limpar, que eu não vou lavar a louça, eu uso esse porque é bem mais baratinho. Aí eu uso esse, é pra lavar a mão, eu uso esse que é um pouquinho mais caro. E aqui, gente, o Homo. Olha, agora eu tô em dúvida se nós compramos errado ou se eles trouxeram errado. Porque eu gosto de usar o Homo, que é um próprio pra máquina que lava e seca. Porque é aquelas máquinas que tem a abertura pra frente, sabe? E aí eu vou agora trocar. Porque eu gosto muito mais pro tipo da minha máquina o outro Homo. Vou pedir pra trocar. Bom, agora aqui, água com gás, que eu amo ter em casa, gente. Quem conhece Sprite Fake? Maravilhoso! É água com gás e limão espremido é uma Sprite Fake. E eu amo, sempre eu gosto, assim, de ter água com gás em casa. Quando bate vontade, eu faço uma Sprite Fake. É tapioca. Amo essa tapioca porque ela já é fininha, não precisa peneirar. Fica muito, muito mais gostoso. Aveia em flocos. Peguei essa da Qualitá, assim, que eu não ligo muito pra marca, sabe? Eu fui no preço, a mais barata. Aí eu peguei essa aqui em flocos. Ah, vinho. Eu e o Fê, a gente ama vinho. Esse aqui é um vinho branco. Tem outro vinho branco aqui. Esse vinho aqui também a gente ama. Ama tomar vinho. Pipoca. Meu Deus, não posso ficar sem pipoca. Quem ama pipoca, comenta aqui. Gente, eu amo. Eu gosto dessa pipoca premium porque o milho estoura tudo e fica um pipocão, sabe? Bem gostoso. Agora aqui, a parte de enlatados. Por que que eu amo aqui ervilha? Eu amo milho. Primeiro que eu gosto dessa, que esse daqui, olha, ele é no vapor. Esse aqui é na água. É um seguinte. Às vezes eu vou fazer macarro. Eu vou fazer frango, gente. E aí eu vou usar um quilo de frango e eu coloco, assim, metade da lata do milho. O frango fica maravilhoso, gente. Porque comer é saudável, sabe? Tem que ser gostoso. Eu sou a favor da comidinha gostosa. Gosto também de colocar ervilha no frango. Metade da lata pra um quilo de frango. Gente, é maravilhoso. É o meu jeitinho, assim, de cozinhar, sabe? Então, milho e ervilha eu gosto pra dar sabor no meu frango. Acho que é muito gostoso. Tomate pelado é uma coisa que a gente, assim, ama. A gente compra bastante. Tem uma diferença, sabe, desse tomate pelado pro tomate de... Outro tipo de tomate. Normalmente nos ingredientes, o outro tomate, ele vem açúcar, sabe? Esse daqui é uma opção mais saudável e prática pra quando a gente quer fazer um molho de tomate. Eu uso esse molho de tomate pra frango. Coloco esse molho de tomate no frango. Coloco também um pouquinho desse milho. Gente, sério, é o melhor frango, assim, da vida. Porque frango, se é sem graça, não dá vontade de comer, né? Então, é pra isso. E eu gosto desse. Porque os ingredientes, eles são melhores do que os outros, sabe? Que tem açúcar no primeiro ou no segundo ingrediente, se eu não me engano. Os outros tipos de molho de tomate. Então, eu gosto muito desse daqui, olha. Tomate pelado. Que é uma opção, assim, gostosa de molho de tomate mais saudável. Aí, peguei iogurte. Esse aqui com proteína, praticidade pra lanchinhos. Eu não tomo, assim, eu não como iogurte todos os dias no lanche. Mas, às vezes, eu quero um lanchinho prático, tal. Então, eu gosto muito de iogurte com proteína, né? Que eu já tenho, assim, a minha proteína aqui. Porque eu gosto de ter proteína em todas as minhas refeições. Café da manhã, almoço e lanche, jantar. Eu sempre tenho uma proteína. Azeitona preta. Amo azeitona preta. E pensando em praticidade, já peguei ela aqui, olha. Cortadinha, sem caroço. Amo azeitona preta. Eu acho ela mais gostosa do que a verde. Alguém concorda comigo? Você prefere azeitona preta ou azeitona verde? Aqui em casa, eu e o Fê, a gente ama. Olha, coloca essa azeitona no franguinho também, ó. Ó a combinação de frango perfeito. Põe esse molhinho de tomate. Põe metade dessa latinha. Joga uma azeitoninha preta. Meu Deus, gente. Frango perfeito. Aqui, milho, ó, doida. Palmito. Gosto de ter palmito, assim, pra de vez em quando. É tudo, assim, bem de vez em quando mesmo, essas coisas. Claro que se eu comer esse palmito aqui e conserva todos os dias, eu não gosto. Não acho legal. Mas de vez em quando, deu vontade de um palmitinho pra incrementar alguma receita, pra deixar uma receitinha com mais sabor. Eu acho que é muito, muito gostoso. Bom, como vocês viram aqui na compra do mês, tá faltando proteína, carne, frango. Nós comemos, sim, eu compro, sim, muita proteína. Mas acontece que no mês passado, acabou sobrando, assim, proteína. E aí, a gente acabou comendo fora também, em restaurante. Enfim, eu sei que nesse mês não precisou comprar essa coisa do açougue, né, carnes. E eu costumo comprar carne vermelha, eu gosto muito de comprar patinho, eu gosto de comprar patinho moído, em cubos, filé mignon, frango. Eu gosto muito de pegar filé de frango, frango em cubos, frango em tiras, pra ter essa variedade, sabe? Porque daí eu vou comer um frango, um filé de frango, vou comer um frango em cubos. Assim, eu tô comendo a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, deixa, assim, a alimentação sai da rotina, deixa a alimentação mais gostosa. Eu também compro peixe, que eu adoro peixe. Eu sempre compro tilápia, salmão, eu também gosto bastante. Agora, eu quero mostrar pra vocês as minhas comprinhas na lojinha de produtos naturais. Bora conferir tudo que eu comprei. Então, aqui estão minhas comprinhas da loja de produtos naturais. Começar por aqui. Peguei essa paçoquinha, que eu adoro pegar, essa sem açúcar, essa daqui com quinoa, chia. É maravilhoso quando eu sinto vontade de comer doce. Então, assim, eu amo pegar e comer essa paçoquinha. Então, eu sempre gosto de ter. Peguei essa farinha de coco, que é uma farinha low carb, pra fazer alguma receitinha fit. Dá pra fazer pão, dá pra fazer bolo, dá pra fazer panqueca. Inclusive, no canal tem um monte de receitinhas com farinha de coco. Peguei também esse cornflakes natural, que ele é sem açúcar. Às vezes dá uma vontade de tomar um leite com cereal. Aí eu peguei assim, pra esse dia que me der vontade. Peguei granola sem açúcar. Esse outro aqui, cereal também, no dia que der vontade de comer um cerealzinho tomando leite. Já tem esse daqui que eu gosto de ter. Óleo de coco. Óleo de coco eu uso pra colocar na frigideira, pra não grudar. Pode fazer ovo, pode fazer receitinha. Então, pra colocar na frigideira. Faço bolo, quando precisa de óleo, eu uso... Opa, uso óleo de coco. Semente de girassol. Eu gosto de jogar em cima de salada, gosto de jogar em cima de sopa. Jogar em cima de coisinhas, assim, que dá um croque. Que eu sou apaixonada por coisas croque-croque. Nibes de cacau, pra receitinhas fit. Fiz uma panquequinha, jogo nibes em cima. Então, é mais pra jogar em cima de receitinhas, pra deixar uma coisinha, assim, mais gostosa. Coco ralado, enfiapo, a mesma coisa. Fiz uma panqueca, jogo em cima. Mais pra receitinhas fit, assim, de doce. Pasta de amendoim. Eu comprei essa. Meu critério de escolha pra pasta de amendoim, aqui. Olha os ingredientes dessas. Vocês conseguem, ó. Amendoim torrado. Então, o ingrediente é só esse. Então, esse é o meu critério de escolha. Tem outras pastas que têm mais ingredientes, mas eu prefiro sempre olhar aqui, que tem só amendoim. Tem só um único ingrediente. Então, esse é o meu critério de escolha pra pasta de amendoim. Amendoim torrado pra receitinha também. Eu amo jogar quando eu faço sorvete fit, quando eu faço alguma panqueca, enfim, joga amendoim. Meu Deus, eu amo. É, tâmara fresca. Tâmara, quando eu sinto vontade de comer doce. Quando eu sinto vontade de comer doce, tâmara me ajuda muito. Eritritol é um adoçante mais natural. Então, quando eu preciso adoçar alguma coisa, a minha escolha é essa. É, eritritol. É o que eu uso. É, castanha do Pará quebrada. Sempre gostoso comer uma castanhinha. E eu como sempre em lanchinhos. Acho que quebra um galho, assim, muito bom. Temperinhos, esse mês, eu só precisei comprar alecrim. Eu compro mais temperos, mas durou. Não precisei comprar mais nada. Esse mês foi só o alecrim mesmo. Bom, lojinha de produtos naturais. Estou com a notinha aqui. Deu R$106,30. Essas comprinhas aqui. Comenta aqui pra mim se vocês também costumam ir nessas lojinhas de produtos naturais. Quanto vocês costumam gastar. Escreve aqui. Quero ter uma noção, assim, de quanto que vocês também gastam. Esse mês deu R$106,30. Tem mês que pode dar mais. Tem mês que pode dar menos. Varia muito, né? Não tem um valor certo, assim, de quanto que vai gastar. Bom, frutas, legumes, verduras. Como eu falei, eu compro toda semana. E eu acabo mostrando, assim, todas as minhas comprinhas. Sempre nos stories, lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, aproveita pra me seguir. É, Drica, com K, ponto olive, com dois L's. Então, lá, estou sempre mostrando bastante. E meu critério de escolhas, assim, de frutas, verduras e legumes são, sim, o que eu gosto. O que eu estou com vontade de comer. Eu não tenho restrição com nenhum tipo de frutas. Eu como banana, maçã, morango, kiwi, mamão, assim. Eu como realmente... Ai, quem chegou? Ai, quem chegou? Dá pra ver? Bem, Gi. Bem, Gi. Ei, onde você estava? Ignorou a mamãe? Onde você estava, bigolé? Ei, você está me sentindo aqui na bagunça que a mamãe fez? Ai, meu menino. Bom, continuando aqui. Então, meu critério de escolha, assim, de frutas. Realmente, a fruta que eu estou com vontade de comer na semana. Eu compro... Não tenho restrição com nenhum tipo de frutas. Com nenhum tipo de legumes. Eu amo variar legumes. Eu amo toda vez que eu vou cozinhar, assim, sempre ter três tipos de legumes diferentes pra ter variedade de nutrientes, pra me sentir saciada. Então, toda semana eu capricho nas minhas compras de frutas e legumes. Também compro ovo toda semana na feira. Gosto bastante. E é isso. Então, essas são as minhas comprinhas do mês. Loja de produtos naturais. Super mercado. E eu quero saber se você faz compra do mês, da semana, quanto você costuma gastar. Escreve aqui pra mim. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que você tenha gostado. E se inscreva no canal. Deixa seu like aqui no vídeo. É tão importante. E é isso. Um beijo imenso. Me acompanha lá no Instagram, que é drica.olivre.com dois L's. Beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho